Vai durante longos meses Quando chega feliz Antão As suas malas fecham Um dia de ansiedade De voltar para aqui viver Onde é Leandro, querido imigrante Vete amigos em terra distante Entre estante a terra natal Vete o país que é Portugal Onde é Leandro, querido imigrante Vete amigos em terra distante Entre estante a terra natal Vete o país que é Portugal Há anos que é revivo Que dá forças talentos E que torna o mais suave Um ano mais tormento A força que é preciso Para tornar a venta Para um dia biforrente E então aqui ficar Onde é Leandro, querido imigrante Vete o país que é amigo Vete o país que é Portugal Vete o país que é Portugal Olha, anda, anda, querido imigrante Vete o caminho sem terra distante Entre estante a terra natal Vete o país que é Portugal Até lá ficam a lágrima As corridas e os perigos, a doce terra e o lar A solidão nos amigos, um coração de saudade Dos que nos viram nascer, um mundo de ansiedade De voltar para aqui viver, orando e andando a serido imigrante Dos teus amigos em terra distante, em terra distante a terra natal Do teu país que é Portugal Orando e andando, querido imigrante, dos teus amigos em terra distante Em terra distante, em terra natal, do teu país que é Portugal Orando e andando, querido imigrante Dos teus amigos em terra distante, em terra distante a terra natal Do teu país que é Portugal Orando e andando, querido imigrante Dos teus amigos em terra distante, em terra distante a terra natal Do teu país que é Portugal Orando e andando, querido imigrante Dos teus amigos em terra distante, em terra distante a terra natal Do teu país que é Portugal Orando e andando, querido imigrante Legenda Adriana Zanotto